Nós, nós, nós tá pico e o Neymar, só festa particular Chama pra lanchinha, pode ir pra que ela tá lá Vem, 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 vem pretinha molhadinha na lanchinha do Neymar Vem loirinha molhadinha na lanchinha do NK Vem morena molhadinha na lanchinha do Neymar O Neymar, vai, vou alacênica Vem ruivinha molhadinha na lanchinha do Neymar Vem loirinha molhadinha na lanchinha do Neymar Vem morena molhadinha na lanchinha do Neymar Nós tá em alto mar, por isso eu vou mandar pra ela Vou levar ela pra lancha, pra lancha a xerecadela Vou levar ela pra lancha, pra lancha a xerecadela Vou levar ela pra lancha, pra lancha a xerecadela Esse é o Alacênica, caralho só lança braba O Neymar, ó, vou alacênica Mas tá pique o Neymar, só festa particular Chama pra lanchinha, pode ir pra que ela tá lá Vem, 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 vem pretinha molhadinha na lanchinha do Neymar Vem, 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 Na lanchinha do Neymar Vem loirinha molhadinha na lanchinha do NK Vem morena molhadinha na lanchinha do Neymar Nós tá em alto mar Por isso eu vou mandar pra ela Vou levar ela pra lancha, pra lancha a xerecadela Esse é o Alance NK Caralho só lança braba Caralho só lança braba Vou ar a xerecadela Caralho só lança braba Caralho só lança braba